E aí galerinha, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rapers, começando o nosso quinto vídeo do Desbravando o Mapa Costa. E galera, hoje com muita novidade. Saiu a atualização hoje no dia 12 do 10 de 2015. O que todo mundo estava esperando e eu não sei se todo mundo vai gostar. A gente estava ouvindo falar já há uns dias que estava para sair uma atualização com uma câmera de cabine no jogo. E ela saiu. Só que eu não sei se vai ser o que todo mundo estava esperando. Porque quando eu li essa notícia, eu pensei que essa câmera seria dentro da cabine, estilo Eurotruc, né? Eurotruc 2. Só que não. Essa câmera, ela é em cima do capô, o caramba, você tem a árvore. Essa câmera, ela fica em cima do capô do caminhão. Ou seja, do teto do caminhão. Como vocês podem ver, olha o vulto dela aqui em cima, ó. Essa é uma das atualizações que foi feita no Spin Towers nessa data. Continuando falando da câmera, eu particularmente não gostei dessa câmera ali em cima. Porque quando eu comecei a ler, desde o início eu li, se eu não me engano, Hubby, sei lá. Eu não lembro direito o termo em inglês que foi usado para essa câmera. E eu achei que seria um termo, né, do inglês para dentro da cabine. Mas eu acho que dentro da cabine seria cockpit. E não aquele termo que estava lá. Então a câmera que saiu foi essa daqui. Certo. Eu particularmente, eu joguei um pouquinho antes. E gostei dela para quando você desengatar o seu reboque ali. Ela facilita bastante para a gente estar engatando ele novamente. Para a gente poder estar acertando o caminhão ali e colocando, engatando o reboque novamente no caminhão e estar seguindo viagem. Para mim, essa foi a maior vantagem dela. Agora, para jogar, não me agradou muito. Talvez para a terreno alagadiço, quando a gente for passar e for olhar do lado aqui, talvez sirva para alguma coisa. Mas acho bem difícil também. Certo. Uma coisa que eu não gostei também dela, você olha para trás. Vamos supor que você está dando um arre. Para você estacionar, se você precisar de ir para frente com o caminhão, precisar de mudar a marcha, você vai ter que tirar o clique do mouse e ela automaticamente vai voltar para frente do caminhão de novo. O que dá um certo trabalho para você vir cá, mexer no câmbio e depois olhar para trás de novo. Então, a tão esperada câmera que todo mundo estava esperando, está aí. Agora, se todo mundo vai gostar, isso aí vai ser a gosto de cada um. Certo? Como eu já disse, particularmente eu não gostei. Dica muito importante, galera. Para quem tem save, faz uma cópia dos saves antes, porque a atualização vai apagar todos eles. Certo? Eu já tenho costume de fazer o backup dos saves. Então, assim, se eu não tivesse feito, eu teria perdido. Tudo que eu já fiz nos vídeos anteriores até agora, eu já teria perdido. Teria que começar a jogar de novo, parar ali onde eu parei na garagem, para depois estar dando continuidade nos vídeos. Certo? Para quem tem muito save de vários mapas, se eu não me engano são sete. São sete mapas. Eu indico, depois que fizer a atualização, assim que você fizer o... Se você salvar os backups, e... E depois que você fizer a atualização, você volta um por um. Certo? Não volta tudo de uma vez, não. Porque... Pode ser que tenha tido alguma mudança em algum mapa, que aquele save seu vai dar algum conflito e o jogo não vai abrir, ou vai abrir com falha. Então, volta um por um. E se der algum problema, você sabe que o problema está naquele último save que você colocou dentro da pasta do jogo. Certo? Para quem não sabe o caminho da pasta onde fica... Opa, opa, aqui não. Para quem não sabe onde fica... É... Salvo o... O save do Spintaris, Ela fica no C2 pontos, Usuários, O seu usuário, né? No caso, que você loga aí no seu computador, AppData, Homing, Spintaris, User... User Saves. Isso mesmo, User Saves, que é o que está lá. Certo? Esse é o caminho dos saves. Aí você vai lá, Copia os arquivos que vão estar lá, Joga para outro local do seu computador, Faz a atualização, E depois você vai voltando um por um, né? E o que der problema, Se o jogo não abrir, Alguma coisa do tipo, Você sabe que o problema está naquele último save Que você colocou de determinado mapa. Né? Continuando a falar das atualizações, Eu vou deixar no modo, Nessa câmera aqui, Para vocês irem curtindo. Falando... Continuando falando das atualizações, Perdão. É... Maioria delas foi correção, Para modo multiplayer. Eu até hoje, Não cheguei a jogar o modo multiplayer, Primeiramente, Porque minha internet é muito ruim. Né? Como eu já falei antes, Se Deus quiser, Até mês que vem, Eu já coloco uma internetzinha melhor para mim. Vou começar a fazer... É... Gameplayers... É... Com multiplayer. Vou procurar uma galerinha que queira jogar. Né? E... Correção de bug no multiplayer, Boa parte deles. Teve uma modificação na grua. É... Pelo que eu entendi lá, É... Parece que ela ficou mais fácil, né? O modo de controle dela ficou mais fácil. Eu não cheguei a testar a grua. As que eu mais gostei, Foram... É... É... A dificuldade aumentou. Eles colocaram mais... Assim, dificuldade nos mapas, Mais alagamento, Mais pedra, Mais buraco. É... O dano do caminhão... Ficou mais fácil do caminhão ter dano. Certo? É... Qualquer coisinha agora ele tá dando... Ele tá dando o dano. Eu não sei se eu entendi muito bem a parte que tava escrito lá, Mas me parece que eles estão começando a dar uma modelada nos... Nos... Como é que eu vou falar? É... Nos amassados do caminhão. Quando você bate o caminhão na árvore, Quando você passa por cima de uma árvore, bate em pedra. É... Enfim, quando você bate a lataria do caminhão em determinado lugar, Me parece que eles estão começando a fazer modificações pra esses danos ficarem mais visíveis no caminhão. Certo? Eu achei isso muito bacana. Se isso vier a acontecer mesmo, eu vou aplaudir de pé. Outra coisa que mudou muito, pra quem tem computador maior e maior, né? Com maior capacidade de produzir gráficos, e consegue jogar no modo full esse jogo, Vai sentir uma diferença enorme, porque eles melhoraram muito o gráfico do jogo. Se vocês perceberem na minha tela, nos cantos, nos quatro cantos, tanto inferior quanto superior, Vocês podem ver que a tela tá meio curva. E eu não sei ainda o porquê disso. Né? Eu não sei se... É a minha placa, se é a resolução que tá, porque eu ainda não mexi. Eu corri aqui pra poder fazer esse vídeo, pra poder tá... É... Tá postando ele pra vocês falando das novidades. Certo? E... Eu vou dar uma fuçada depois, no próximo vídeo eu falo o que é e o que não é. Mas os gráficos melhoraram muito, gente. Pra quem... Pra quem tem placa de vídeo boa, quem tem computador bom, vai sentir uma diferença enorme. Eu gostei demais da conta, viu? Pena que eu não tenho computador pra poder tá rodando tudo isso. Meu caramba, eu virei o caminhão pro lado errado. Vou tá posicionando esse caminhão aqui. Como eu tinha dito nos vídeos anteriores, esse daqui vai ser o meu posto de combustível aqui. Porque quando eu for fazer esse objetivo ali, ó. Né? Eu... Pra mim não ficar sem gasolina durante o trajeto, eu vou tá abastecendo nesse caminhão aqui pra voltar pra Madeirina. Certo? E eu já fiz o teste no modo simulação, quando eu joguei da primeira vez pra ganhar as conquistas do Steam. Se não tiver um abastecimento aqui, vai ficar sem gasolina no meio do caminho e vindo com oito por oito. Que é o que eu vou fazer. Certo? Então, galera. Chegamos aqui, deixamos o nosso caminhão-tanque estacionado, que é aqui que ele vai ficar. E agora, eu vou tá pegando... O... Esqueci qual... Acho que é o D... Acho que é o D35 aqui. Isso, esse aqui mesmo. Eu vou tá agora, galera. Eu vou pegar esse caminhão. Eu vou trazer ele... Vou passar com ele aqui nessa garagem primeiro. Certo? Vou pegar o... O reboque de tronques longos. E vou tá vindo aqui na madeireira. Pra deixar ele aqui carregado pro nosso próximo vídeo. Beleza? Porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Vamos lá. Deixa eu fazer uma... Um pequeno ajuste de áudio aqui. Vou abaixar um pouco esse volume. Aqui acho que vai ficar bom. E vamos lá. Eu vou deixar ele com esse... Utilitário aqui mesmo. Caso eu precisar de reparo durante o caminho, eu reparo. Eu vou tá usando um pouco... Essa câmera aqui. Pra vocês irem vendo... Opa. Perdão. Se tá legal. Se não tá. Como eu já falei. Eu particularmente não agradei muito. Atacar o farolzão. Vai ficar bacana. Vai dar uma dificultada melhor. Vai ficar mais bacana. Isso. E vamos... E vamos... E vai... 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 Achei que ele ia bater. O ruim dessa câmera é isso, galera. Você não consegue ver... É... Igual eu já tô acostumado com a outra. Eu acredito que todo mundo. Não dá pra gente ver... Caramba. O que tá se passando por trás do caminhão. Então... Pra gente poder ver o que tá passando lá atrás do caminhão. Tem que pegar e... Voltar... O mouse. Certo. Mas... Como eu falei antes. Isso aqui vai ser a gosto de cada um. Né. Deixa eu acerto. Esse bichão aqui. Beleza. Eu acho que eu vou fazer algumas barbeiradas. Porque eu não tô acostumado com essa câmera. Pra variar. E vamos nessa que... Vamos ver o que vai dar. Vou pegar mais pesado um pouquinho com esse caminhão. Porque já que tem um... Que eu vou passar perto de um combustível. Antes de chegar na madeireira. Eu vou abastecer ele lá. Né. Eu vou abastecer o... O caminhão lá na madeireira. Antes de chegar na madeireira. E já vou parar lá na madeireira. Com ele... Abastecido. Pro próximo vídeo. Eu só... Pegar e fazer a entrega. Só não sei qual dos dois objetivos que eu vou tá fazendo primeiro. Deixa eu diminuir. Um pouquinho aqui. Porque essa poncha é do capiroto. Opa. E eu sou bem ruimzinho pra poder passar nela. Aí beleza. Passou legal. Deixa eu só ter certeza se eu vou entrar aqui. Opa. Aperteu o botão errado. Aperteu o botão errado. Tá. Na próxima ali. É aqui que eu tenho que entrar. Vamos ver galera. Como que... Essa câmera vai se sair... Pra atravessar o rio ali. Que é o que eu mais tô curioso. Confesso. Confesso que eu tô ficando meio enjoado. De tanto balanço. Certo. Ainda mais agora que eu acabei de jantar. É aqui mesmo que eu quero passar. Bom. Não. Não é muito bem aqui que eu quero ir não. Eu queria tá passando aquele lugar lá na frente. Bom. Já que eu tô aqui. Vamos por aqui. Tem costume de passar por aqui não. Mas vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Uh. Olha lá galera. A questão do dano. Se bem que eu nunca passei por aqui. Eu não sei falar ainda ao certo. Se era sim ou se não era. Pouquíssimas vezes eu passei por aqui. Mas já tô aqui mesmo. Então vamos embora. Não vamos ficar perdendo tempo em voltar não. A direção do caminhão também parece que ficou mais difícil de guiar. Ou não sei se é só impressão minha. Mas tá um pouquinho diferente. Pra quem quiser fazer a comparação nesse. Se bem que eu não passei nesse trecho aqui no primeiro. Nos primeiros vídeos. Eu passei pela floresta. Nós vamos tá passando por aqui. Pra ver como é que tá. Esse mapa aqui. Podia ter passado. Podia ter passado. Se eu soubesse dessa atualização antes. Eu podia ter passado por aqui. Pra gente poder tá fazendo uma comparação. Mas tem o lado aonde tava a camuflagem ali na frente. Que eu vou passar nele. Vai dar pra gente poder tá notando a diferença. Galera eu juro pra vocês que eu tô ficando enjoado de tanto que essa câmera tá balançando tá. Mas eu vou aguentar firme aqui. Até chegar lá na garagem. Depois eu tiro essa câmera. Parece que tem mais bastante tronca mais no chão. Uma desativa. Proqueio. Desativou. Essa toleirinha aqui ficou bacana. Vamos ver por fora aqui. Deixa eu apagar o farol. Nossa. Muito tronco. Ficou bacana. Vamos voltar aqui pra cima. Agora eu já posso tirar aqui. Olha que maneiro o galho da árvore. Passando. Opa. Sai não é o caminhãozão. Vai pra cá. A galera aqui já é o atoleiro onde eu passei da primeira vez. Eu tava vindo. Parece que ele deu uma mexida aqui mesmo. Galera se o som do caminhão tiver muito baixo na hora que eu tiver nessa câmera de fora. É porque eu regulei ele pra usar a câmera de dentro. Eu já vi que o atoleiro ali ficou muito mais bacana. Vai ser muito legal passar com carga ali. Será que ele vai virar antes de pegar aquela árvore ali? Vai. Pô. Achei muito bacana esses galhos passando perto da câmera aqui. Ficou muito legal. E isso eu gostei dessa câmera também. Eu acabei de descobrir. Ficou muito legal. Funcionar isso. Funcionar isso. Oito por oito dele pra poder estar passando aqui mais rapidinho. Vai, um de dano por conta de causa Deve ser algum galho que tava aqui Não deu pra ver muito bem o que que era Devia ser uma pedra, algum galho Alguma coisa do tipo Opa, opa, opa O lugar errado Vamos pra câmera de cima de novo Quase chegando na garagem Vamos botar a câmera pra fora aqui Não poder tá chegando aqui de boa Beleza O carrinho de tronco Troncos longos Galera, eu não vou mais usar essa câmera interna Então eu vou aumentar um pouco O volume do caminhão Pra não ficar tão baixo Assim pra vocês Certo Deixa eu tirar Deixa eu só marcar o combustível aqui Pra mim não passar direto Eu quase nunca paro aqui Aqui Só pra mim saber Coloca esse carrinho pra cima E vamos nessa Passar lá no posto Posicionar esse caminhão Próximo vídeo A gente já Fazer um objetivo Por cima aqui Vamos estrear Assim falando A novidade Pô, muito legal isso aqui O caminhão saindo da estrada E eu não tô vendo E eu não tô vendo Onde é que entra Pro combustível Aqui Deixa eu apagar esse farol Pra ficar melhor Pra eu ver Acho que é no meio Daquelas lavorezinhas Ali Tá reparando Que agora O caminhão Ele tá balançando Mais Não sei se isso foi mudado Eu só dei uma reparada Ali Que ele deu uma balançada Vamos virar ele aqui E É galera, pra dar ré essa câmera de cima aqui até que é legal Ficou bacana Beleza, abastecido Vamos lá pra madeireira Subindo Os troncos aqui Continuam, parece que é do mesmo jeito Olha o dano O que eu falei No O que eu falei? É galera, chegando aqui na madeireira de leve Até que pra algumas ocasiões essa câmera aqui vai ser até útil Não vou tendo, deixa eu ir pela essa Deixa eu virar pro lado de cá Isso Fala que já não Isso aqui eu não gostei Opa, 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 opa Eu tô virando pra lado de errado ainda Gente Acerta esse caminhão aqui É pra ré Ela ficou até bacana Ela ficou até bacana Ficou legal Vamos acertar Esse posicionar Esse posicionar o caminhão aqui me mata de raiva Tem vez que eu acerto de primeira Tem vez que eu acerto de milésima tentativa Ah, entendi Nem colocar a parte de trás E nem colocar a parte de trás Aqui no caso Essa parte de trás Em cima daquela setinha Que fica ali Saquei Opa Deixa eu dar uma rézinha aqui Não vai adiantar ficar fazendo muita coisa aqui não Bom galera É isso aí Quem gostou do vídeo Dá um joinha Se inscrevam no canal Compartilhem Tô deixando o link do Facebook e Twitter aí Quem quiser adicionar Pra gente poder tá batendo papo Trocando ideia Deixem suas sugestões Opiniões Certo E no demais é isso aí Muito obrigado a todo mundo Um abraço Tchau